Hello, hello everybody! Segue a Teacher Bruna no seu desafio! Teacher Bruna Challenge! O que é o desafio da Teacher Bruna? Teacher Bruna, eu sou a Teacher Bruna de Alarcon. O meu desafio é que enquanto a quarentena não acabar, eu tenho que postar um vídeo por dia, não importa quantos dias isso vai durar, um vídeo por dia, começando no dia 16 de maio, um vídeo por dia para ajudar um professor com uma atividade online. De graça! Pega essa para você, que é um super prof. E a atividade de hoje é uma atividade no PowerPoint, não requer que tu esteja online, né? Pode ser feita no presencial também, que eu quero dizer, porque na aula online tem que estar online, né? E é Talk for a Minute. É um dos PowerPoints que eu baixei, eu não criei, tá? E eu jogo da seguinte maneira, ó. Ó, o aluno escolhe uma letra, quando as turmas são numerosas eu coloco as em duplas e trio, tá? Quando é dupla, cada um fala 30 segundos, quando é trio, cada um fala 20 segundos. Quanto mais básico, mais eu agrego ali duplas e trios. Vamos ver no A, por exemplo, ou no B. No B de Teacher Bruna. Talk for a Minute about what you did last weekend. Quando tu clica, daí tu diz para o aluno 1, 2, 3 e já. Quando tu clica, começa a contar o tempo aqui, olha que legal. Aí, quando o tempo termina, tu clica lá na letra, que ela vai desaparecer ali, ó. Olha que show! Vamos outro. Talk for a Minute about music that you like or don't like. About music. Aí tu dá ok. Quando os alunos são de um nível muito baixo, gente, eu digo para eles, assim, vai falando todas as palavras que tu lembra, faça um brainstorming, todas as palavras que tu lembra relacionado com música, todas as palavras que tu lembra relacionado à família, todas as palavras que tu lembra relacionado ao final de semana. Então, assim, é só adaptar. É só adaptar. Quem gostou, deixa o seu like e o comentário Teacher Bruna Challenge, porque eu estou ajudando você. Então, o que que custa, né? Kisses.